Mundo da Criança, oferecimento Pimenta Pimentinha Moda Infantil e Colégio Criativo, uma escola mais humana sempre. Mundo da Criança, oferecimento Pimenta 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 Pimenta. Olá, muito boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Mundo da Criança aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência, sua participação. O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e também no Confiança Aquários. Pimenta Pimentinha é moda para o seu filho do zero até os 16 anos. Presentei Pimenta Pimentinha. Ao meu lado, o professor Dr. Francisco Agostinho Jr., médico pediatra, está aqui conosco para falar. Professor da Faculdade de Medicina da Unimar e está aqui conosco para falar sobre os mais diversos assuntos. Hoje tem notícia, hoje tem acompanhamentos jornalísticos sobre a informação do Zika vírus, uma informação até que boa, né, que a gente teve nessa semana. A gente vai falar um pouco também das crianças refugiadas, um estudo aí que a ONU apresentou, a Unicef, né? Aliás, são assuntos importantíssimos que o Mundo da Criança traz para repercutir com você hoje. Dr. Francisco, muito boa noite. Marcos Vinícius, muito boa noite, muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Realmente a semana, ela foi marcada por algumas notícias que envolvem crianças e que a gente achou por bem trazer um comentário, trazer a informação, repercutir o assunto, porque o aspecto que o Marcos mencionou do Zika vírus é uma notícia boa a respeito da notícia da Unicef em relação às crianças refugiadas e que a gente tem um sentimento, assim, porque tivemos, conhecemos as crianças refugiadas, temos um sentimento, assim, muito marcante em relação a esse assunto, para dizer ao telespectador da gravidade, da intensidade e até, assim, como isso é estranho para um mundo, assim, tão evoluído, século XXI, né, Marcos, com tantas propostas de amor e a gente encontra ainda grandes dificuldades, ainda em função de um meio político não adequado, um meio político muito agressivo, que as coisas realmente não andam bem para as crianças, as crianças que a gente propõe saúde, a gente propõe dentro de casa, a família, com todo cuidado e, na verdade, a gente vê um mundo, de modo geral, assim, com alguns viés, com algumas situações muito tristes em relação às crianças. Mas a boa notícia em relação ao Zika vírus, Marcos, é que havia uma dúvida que surgiu agora, recentemente, se não era só o Aedes o transmissor. E isso assustou um pouquinho, porque a documentação foi de que encontraram o vírus, o Zika vírus, presente no Cúlex, no Pernelongo comum. Comum. É, e isso realmente assustou. Desespero total, né? Acabou, assim, a ciência acabou tendo que se envolver, especificamente a Fiocruz, para fazer uma documentação, que se isso fosse verdade, realmente nós teríamos aí alguma dificuldade enorme. A gente já não consegue administrar o Aedes. Se a gente tivesse o Pernelongo comum, nós estaríamos, assim, 24 horas expostos a esses vírus, o que seria realmente alguma coisa muito agressiva e de risco para todos nós. E aí, houve a necessidade de que fizesse um trabalho mostrando que, realmente, o Pernelongo comum não transmite. Ele possa até ter, mas ele não consegue. E aí, tem aí na tela uma lembrança, assim, que, na verdade, afasta a possibilidade de você ter o Zika vírus. É só o Aedes. Isso realmente deixa a gente, assim, mais tranquilo em relação a isso. A gente que continua, assim, com aqueles hábitos do Aedes. Ainda bem que você traduziu ali, porque estava na estúdio brasileiro, descarta. É, a gente pode dizer assim, a própria imprensa internacional valorizou muito a sua. Foi por isso que a gente pegou um casteliano aí, para mostrar, assim, que não é uma coisa só nossa, mas é uma preocupação mundial de que se sai uma notícia, não, o Pernelongo comum transmite o Zika vírus, realmente a gente acaba, ia ficar uma situação mais difícil. E ainda em relação ao Zika vírus, um assunto, assim, muito, muito, muito difícil, Marcos, aí a gente pode ver até o que você pensa, mas foi, assim, a notícia que saiu agora, dia 7. Está aí na tela. Está na tela, mas diz o seguinte, que o Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, defende o aborto para grávidas infectadas pelo Zika vírus. Então, esse é um assunto que vai ser colocado, a sociedade tem o direito de fazer a sua opinião, se quer ou não, mas é um assunto, assim, que abre, Marcos, uma porta, assim, muito importante, porque se você permite com que uma pessoa, uma grávida, esteja, faça o aborto, porque ela tem a possibilidade de ter o Zika vírus, e esse diagnóstico não é muito fácil fazer, realmente, isso vai ter jurisprudências para outras. E o argumento do Procurador-Geral da República, que está encaminhando isso ao Supremo Tribunal Federal, Marcos, é de que as crianças com anencefalia, elas têm o direito a fazer aborto. Agora, se anencefalia tem o direito, é isso que ele está dizendo, porque o microcefálico também não tem o direito. E aí você entra num contexto, assim, que as opiniões vão divergir muito, porque abre um espaço muito grande. Nós falamos aí, em programa anterior, sobre a toxoplasmose, que tem um comprometimento do sistema nervoso importante e grave. Então, aí a toxoplasmose, aí a pessoa que teve uma rubéola na gravidez, e aí a pessoa que tem um outro vírus, qualquer que possa levar a um comprometimento da criança, vai ter uma jurisprudência para poder. Se um pode, por que o outro não pode? Entende? Então, é um espaço, assim, que vai ser colocado para a sociedade. Eu não sei como o Supremo Tribunal Federal, dentro dos seus valores legais, vai opinar sobre isso. Mas, na verdade, a gente tem muita dúvida sobre isso. E uma preocupação, então, como pediatra, que trabalha com as crianças com paralisia cerebral, e que vê, realmente, a grande dificuldade que isso oferece para as famílias, etc. Os casos, assim, mais graves, mas, ao mesmo tempo, é um risco você abrir uma situação dessa, aí só falta, realmente, legalizar o aborto para quem quiser. Então, esse assunto, é isso que eu queria que você falasse, porque, realmente, é um assunto muito difícil de você... E polêmico, né? Polêmico. É muito polêmico. Tanto assim que nós temos algumas opiniões, vamos reservar para o bloco seguinte, de pessoas, assim, ligadas à religião, que já estão se manifestando em relação a esse tipo de situação. Mas, é o pediatra preocupado com a criança que vai nascer, preocupado com o conceito de vida em relação a ela, e, realmente, é um assunto muito importante esse do aborto para as crianças, para as mães que estão contaminadas com o vírus Zika. E que, mesmo para a mãe, a gente pode imaginar, assim, no primeiro momento, que pode vir como um alívio, não é tão simples assim, né? Essa vai ser uma dificuldade. Não é tão simples fazer o aborto, como também não é tão simples, Marcos, ela carregar um feto que ela sabe que vai redundar em uma criança com uma microcefalia. Sem dúvida. Rapidinho, intervalo, a gente volta na sequência para falar mais sobre esse assunto no programa O Mundo da Criança de hoje. Está sério demais, hein? Está louco. A gente volta na sequência. Até já. O Mundo da Criança de hoje.